Música Queridos desbravadores, eu estou aqui junto com todos os regionais da Associação Catrainense Falando diretamente do local do nosso Campuri Aquele que é o maior evento na vida de um desbravador Em um local extraordinário, com praias, dunas Música Uma aventura de fé, companheirismo e novas amizades Música Pode ter certeza, serão 4 dias inesquecíveis Música Então não se esqueça, nós temos um encontro marcado de 13 a 16 de novembro Música Tudo está sendo preparado especialmente para você Música 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 Música